Nome social. Por quê? Pra quê? Pra quem? Ao longo deste áudio, você ouvirá um som que identifica notas adicionais ao texto, que podem ser ouvidas ao final desta gravação. Vitória, Espírito Santo, 12 de agosto de 2019. O termo nome social foi recentemente introduzido no nosso cotidiano escolar, e por conta disso, muitas pessoas desconhecem o seu significado, a sua finalidade e importância, de tal modo que algumas delas ainda não enxergam a relação do termo com a história de luta pela garantia dos direitos da comunidade LGBT. Almejamos aqui, portanto, esclarecer conceitualmente o termo e discutir sua função social, e a partir disto, traçar caminhos para aprimorar ainda mais nossa prática escolar, em prol da permanência e do bem-estar dos estudantes trans na nossa comunidade acadêmica, como parte da busca por uma sociedade igualitária e sem discriminação. Para início de conversa, precisamos ter o conceito bem claro. Boa parte das pessoas ainda acredita, equivocadamente, que o nome social é uma forma de apelido utilizado por quem não gosta do nome civil. Porém, ele representa muito mais do que uma simples troca de nome. É a designação com a qual o indivíduo trans, mediado pelas suas experiências, preferências e orientações, se identifica e é socialmente reconhecido por entender que o nome, nos registros oficiais, não condiz com sua personalidade, com sua identidade de gênero. Em outras palavras, o nome social visa corrigir a divergência entre o gênero assumido pela pessoa trans e o gênero expresso no nome civil. Desta forma, esta adequação tem um importante papel de atenuar a marginalização, a discriminação, o preconceito e as práticas de intolerância, que no âmbito da escola, são fatores relevantes de evasão e retenção deste público. Nesse sentido, o uso do nome social tem o potencial de promover a dignidade humana do aluno trans, amplificando sua interação social e seu envolvimento com a comunidade acadêmica, potencializando, com isso, suas chances de permanência e êxito. Importa sublinhar que o efetivo reconhecimento desses estudantes no ambiente escolar precisa transcender a garantia burocrática do direito ao nome social. É necessário criar condições para que as famílias, os colegas de turma e os demais servidores se envolvam, cada um na sua competência específica, no processo formativo do dissente e que o espaço escolar seja um ambiente democrático, pautado no diálogo e no respeito às diferenças. Por outro lado, enquanto agentes públicos, não podemos nos furtar à corresponsabilidade pela garantia da dignidade humana do aluno trans, denunciando qualquer tipo de preconceito e discriminação, se houver. Nesse sentido, é importante que o cotidiano escolar seja permeado de propostas, projetos e ações de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação que abordem e dialoguem com a temática dos direitos humanos, do combate ao preconceito e à violência. Rodas de conversa, debates orientados, peças de teatro, produção musical e palestras, assegurada a participação e o protagonismo dos estudantes trans, também colaboram para a elucidação de dúvidas acerca da identidade de gênero, orientação sexual e temas afins. Em termos práticos, todos os alunos travestis ou transexuais têm direito a usar o nome social, sendo garantida sua solicitação por meio de requerimento feito pelo próprio estudante no campus em que estuda, sem necessidade de documentação comprobatória. Vale ressaltar que os alunos menores de 18 anos precisam da autorização dos representantes legais para requerer o uso do nome social. Para efetiva garantia do direito, nos documentos de uso interno do IFES, tais como diários de turma, listas de presença, formulários e avaliações de sentes, assim como nos registros de presença em eventos, recomenda-se o uso exclusivo do nome social, de tal forma que somente o setor administrativo de registro, coordenadoria de registro acadêmico e equivalente possua o cadastro que vincula o nome social à identificação civil. Nesta lógica, no campus de estudo ou em qualquer outro campus do nosso Instituto Federal, o estudante deve ser referido, tanto na forma escrita quanto oral pelo nome social. Já nos documentos de utilização externa, isto é, aqueles que serão utilizados além do âmbito da instituição, diplomas, históricos, certificados e identidade estudantil, devem constar os dois nomes, sempre com o social em destaque. Neste ponto, é crucial assegurar que os padrões dos documentos e formulários institucionais construídos sejam validados pela reitoria do IFES. Por fim, é importante considerarmos que a efetiva garantia de condições de permanência e êxito do dissente trans, para além das questões de aprendizagem, passa pela qualidade do seu relacionamento com os membros que compõem a comunidade acadêmica e, cumulativamente, pelo reconhecimento de que nosso papel enquanto profissionais da educação ultrapassa a instrução de conteúdos, alcançando também a necessidade de garantia de um ambiente amistoso e acolhedor para todos e todas estudantes, em específico, para o estudante trans, de tal forma a possibilitar uma trajetória formativa sem discriminações e, portanto, em igualdade de condições. Surgindo alguma sugestão, elogio, dúvida ou crítica, envie pelo link constado no texto referente a este audiobook. Fique atento! O próximo texto será publicado na última segunda-feira de setembro. Saudações Pedagógicas, Equipe Pró-Ensino A Resolução CNCD-LGBT nº 12-2018 no artigo 1º consta Deve ser garantido, pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e a adoção do nome social a aqueles cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante solicitação do próprio interessado. O termo trans é um termo abreviado utilizado para se referir às pessoas transexuais e travestis. Recomendamos a leitura do decreto nº 8.727-2016 que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. E da cartilha sobre a garantia da utilização do nome social para pessoas travestis e transexuais do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário disponível no link constado no texto original deste audiobook. O mapa dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil traz números assustadores. A cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada e que 67,9% das vítimas tinham entre 16 e 29 anos, idade de grande parte dos nossos estudantes. Vale ressaltar que o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de travestis e transexuais, o que é contraditório, visto que algumas de suas marcas são a pluralidade, o multiculturalismo e a miscigenação. Disponível no link constado no texto original deste audiobook. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 apresenta a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 72% dos travestis e transexuais não possuem ensino médio e apenas 0,02% chegam à universidade. Dados do projeto Além do Arco-Íris barra Afro-Reg, que foram retirados no site da Antra. A Lei nº 9.394 barra 2010, LDB, estabelece que o ensino será ministrado em igualdade de condições com respeito à liberdade, à adversidade e apreço à tolerância. Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Resolução MEC barra CNE nº 1 barra 2018 Artigo 1º Na elaboração e implementação de suas propostas curriculares e projetos pedagógicos, os sistemas de ensino e as escolas de educação básica brasileiras devem assegurar diretrizes e práticas com o objetivo de combater quaisquer formas de discriminação em função de orientação sexual e identidade de gênero de estudantes, professores, gestores, funcionários e respectivos familiares. A resolução nº 1 de 19 de janeiro de 2018 apresenta no artigo 2º Fica instituída por meio da presente resolução a possibilidade de uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. Documentação comprobatória é todo o documento que visa comprovar a veracidade de uma informação. Neste caso, quem quiser solicitar o uso do nome social não precisa apresentar nada que comprove que ele, de fato, é uma pessoa travesti ou transexual. A sua autoafirmação é suficiente. Resolução nº 1 de 19 de janeiro de 2018 que define o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares. Orienta que os alunos maiores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento sem a necessidade de mediação. Artigo 3º E alunos menores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento por meio de seus representantes legais em conformidade com o disposto no artigo 1690 do Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4º A resolução do CNCD nº 12 de 16 de janeiro de 2015 respalda o uso do nome social e dá e libera o seguinte sobre os procedimentos. Artigo 2º Deve ser garantido a aquelas e aqueles que o solicitarem o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo nome social em qualquer circunstância não cabendo qualquer tipo de objeção de consciência. Artigo 3º O campo Nome social deve ser inserido nos formulários e sistemas de informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência, avaliação e similares. Artigo 4º Deve ser garantido em instrumentos internos de identificação uso exclusivo do nome social mantendo registro administrativo que faça a vinculação entre nome social e a identificação civil. Conforme a resolução CNE 12 barra 2015 Artigo 2º Deve ser garantido a aquelas e aqueles que solicitarem o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo nome social em qualquer circunstância não cabendo qualquer tipo de objeção de consciência. Artigo 5º O artigo 5º da resolução CNCD nº 12 de 16 de janeiro de 2015 traz a seguinte informação Recomenda-se a utilização do nome civil para a emissão de documentos oficiais garantindo concomitantemente com igual ou maior destaque a referência ao nome social. armed DID OUT COMPR lord